Eu me mentei os meus animadizadores! Eu já expliquei essa build, ela é muito boa, funciona muito bem, vocês vão ver no meio da gameplay como ela é efetiva, velho. E vamos com esses dois addons aí, um deles é pra deixar o zumbi mais rápido e o outro é pra aumentar o nível de detecção do zumbi. Então ele consegue ver que tem gente por perto num raio maior, então aumenta a velocidade e ainda vê no raio maior. Então é pra bufar os zumbis aí, ver se eles me ajudam na gameplay, mano. E olha, ajudou mesmo, viu? E vamos com o nosso Ebony Evento Mori, né, porque o Mori do Nemesis é lindo, mano. E lançou essa skin aí dele, velho, que meu Deus do céu, mano. Eu tava um tempinho pra trazer vídeo jogando com essa skin, mano, e agora foi a oportunidade, velho. Essa skin é maravilhosa, mano, e o Mori com ela vai ficar lindo na thumbnail, fiat. Então o nosso intuito é esse, trouxe duas partidinhas, né, como estamos no MMR. São duas partidas bem intensas contra times bons, mano. Eu penei pra tentar ganhar essas partidas aí, velho. E agora tá assim, esse jogo tem que penar toda partida pra tentar ganhar, tá complicado, velho. Eu sou o SouzaSou, e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Primeiro aula do dia, vambora, família. É, eu já tô vendo um carinha ali já, uma lenda, velho. Vambora, vambora. A gente tem que tentar infectar o máximo de gente possível, mano. Bora aqui, bora, bora aqui, bora. Aquele meu addon lá de infectar rapidão acabou. Então a gente vai ter uma certa dificuldade aqui pra conseguir pegar esse level 3 muito rápido. Porém, vamos tentar, velho. Vambora, vambora. Toma aqui já. No! What the fuck? Vou dar a volta por aqui. Agora eu vou dar a volta por aqui, agora por aqui. Beleza, ele tá beitado. Aqui ele vai tomar, velho. Perfeito. Caralho, tá. Eu não vou ficar nele, eu só vou vazar dele mesmo, velho. Vambora. Bora aqui, bora. Eu tenho um cara pra cá, eu tô vendo o rastrozinho. É, eu vou focar em infectar os caras, porque quando eu infecto eu consigo, eu consigo carregar muito a minha habilidade, tá ligado? Ele realmente ficou aqui, ok? Vai pular? Vai pular a janela? Vai. Viu? Eu não parei de jogar a janela em nenhum segundo. Que aí deu certo, tá vendo? Eu sabia que ele ia querer pular, que ele ia querer, sei lá, me beitar, dar um sustinho ali. Nossa, o bicho foi embora, hein, mano? Eu não acho, eu não sei por que que eles fazem isso, né? Mas a pessoa não tinha que tomar velocidade quando ela... What the hell, família? Caraca, mano. O struggle do... O struggle tá ativado, velho. Eu usava o macro pro struggle. Antigo, o struggle ficava apertando espaço. Daí eu ativei sem querer. Eu passei a abrir o armário, mano. What the fuck, velho? Meu Deus, tá bom vazar dele. Agora já era, né? Se ele já tava longe de mim, agora a gente tá abrindo o armário duas vezes. Meu Deus do céu. Bom, já tem gente aqui, vambora. Ahn... Tá, o cara já vazou pra lá. É um cara infectado, infelizmente, porém... Felizmente também que eu consigo pegar ele mais rápido, né? Consegui beitar ele aqui. Será que ele vai reto, né? Ele vai voltar. Agora eu vou pular na moralzinha, beleza? Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele já vai gastar cheque? Dead Hard, ok. Mandou bem aqui com o Dead Hard, mas ele não vai ter muito o que fazer aqui, não. Só tacar aqui então e GG pra ele, mano. Vambora, vambora. Nem um G ainda, mas eu vou tomar um G nos próximos segundos. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Vamos dar um pop aqui então. Já tá bem avançadinho. Só bora. Perfeito. Já vi um cara lá no barbecue, mano. Vamos lá naquele cara do outro lado do mapa. Não sei se é uma boa, mas vamos tentar, vai. Vamos lá naquele cara mesmo, velho. Bom, ali não tem ninguém naquele gerador a princípio. Vou dar uma olhinha pra cá mesmo. Eita, mais um G, hein, família? Dois G na minha boca já. Ok, emanense. Vambora. Já tomei dois geradores, velho. Meu Deus, meu irmão. Ficou pra cá. Agora eu vou voltar aqui. Beleza, beitado. Aqui eu consegui infectar ela. Perfeito, mano. Tamo bem próximo no level 3, velho. Vambora. Vou tentar pegar essa pêndola o mais rápido possível, mano. Que caralho. Vai complicar minha vida aqui, velho. Ok, só bora. Ela dropou. Eita, fui coçar o nariz. Ela foi me cegar, mano. Ok, velho. Ó, é bom que ela tentou me cegar, que ela já perdeu um tempinho aqui já. Já pego uma distância bem menor dela e aí ela cai. Vambora, família. É isso, velho. Ela tentou me beitar aqui. Dando um voltezinho de volta, mas eu consegui perceber. Aí só tomou um long ritão. Tinha nem como acertar o tentáculo aqui, né, velho. Bom, salvaram o cara lá agora. Já curaram ele, inclusive. Vou me enganchar e já vamos lá, velho. Tá, eles não foram no gelo. Ó, o zumbi, o zumbi infectou ela. Perfeito, família. Vambora, zumbizada. É isso, cara. O zumbi me ajudando. Que milagre, velho. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, velho? Vai chover hoje. Pior que já tá chovendo mesmo, velho. Faz sentido, mano. Toma. Nossa, imagina se ele derrubar ele. Vai ser lindo, velho. Você tá maluco. Vambora. Pior que tá chovendo mesmo, cara. Acho que é por isso que o zumbi infectou alguém, velho. Num mapa aberto desse, mano. Ok, hein? Fazer ela achar que eu não vou usar o tentáculo e daí usar o tentáculo. Perfeito. Aqui tá bem avançadão. Ah, estranho, falei. Como assim já tá avançadão? Tinha dado pop agora há pouco, velho. Beleza. Já infecta ele aqui. Meu Deus, o que foi isso, família? Nossa, isso foi close. Ele volta ou ele foi reto? Não, ele foi reto, tá. Caramba, o que aconteceu? O cara lagou ali, velho. What the hell, mano? Beleza, velho. Vambora. Pop pisar daqui e pega a Claudete, velho. Cadê ela? Onde é que eu derrubei ela? Eu não lembro, velho. Ah, tá. Toma aí, sabia. Perfeito, velho. Já tamo com o level 3, família. Agora vai facilitar mais ainda as chases. Vambora. A gente tem que se garantir na chase com esse killer, mano. Porque gerador não vai dar. Tem que derrubar os bichos rápido, mano. Vambora. Toma aí, beleza. Outro tá lá. Tá, tem um cara lá abrindo baú. Outro aqui também abrindo baú. Ou fazendo totem, eu não sei. Esse aqui, acho que aqui era um totem. Não, era um baú. Ah, tá, tá. A gente tá pegando a vacina, ok. Acho que os dois tão pegando a vacina, ok, mano. Tinha até esquecido a vacina, velho. Ah, trolei demais. Eu jurava que ele ia retaço, mano. Droga. Vou beitar aqui. Do nada, perfeito. Toma esse flick aí, miguel. É difícil acertar de perto, mano. É bem difícil. Pulou, morreu. Perfeito, velho. Dead hard. Não vai adiantar de nada. Só bora. Só manter a calma aqui, velho. Perfeito, família. Bora que bora, mano. Tiazinha rápida, velho. Ah, esse aqui tá apertado, hein, mano. Vou botar ele aqui. Acabou que eu nem usei o outro pop, né, velho. Fiquei em tiazinha só com esse cara. Bom, vamos pegar outro pop agora, então. Vamos olhar o barbecue. Ah, não. É, eu não cheguei a usar o pop, não. Pode crer. Vambora. Aquele gen lá eu tinha chutado. Não sei se tocaram já de novo. Era pra lá, né. E tem um cara pra cá, velho. Não sei se eu vou lá chutar o gen ou se eu fico por aqui nesse cara. O zumbi tá aqui travado no bagulho. Bom, aqui não faz sentido eu ir porque aquele gen tá zerado. Não tem porquê eu vou olhar aquele gen lá porque pode tá acabando, velho. Mas pode também tá zerado. Tá, tá voltando até agora. Perfeito, família. Perfeito demais. Conseguimos dar um... Meu Deus, dar uma sossegada aqui nos genes, velho. Bom, o cara não foi curado logo embaixo do gancho. Ele se curou aqui, ok. Vambora. Já vamos tentar derrubar ele aqui. Não vou nem infectar, mano. Bora aqui, bora. Bora aqui, bora, amiguinho. Dead hard, ele tem. Não quis usar. Será que ele vai ter o DSzão? Vamos dar uma olhinha pra cá? Que pode ter gente aqui. Já consegue infectar alguém em alguma coisa, velho. A Nancy, eu acho que poderia tá por aqui, velho. Ó, o zumbi foi cegado lá. Então, se parar, aquela sauda aqui foi pra lá, ok. Então, vamos só chutar girando aqui mesmo. A Cláudia tá aqui em cima. Ela desceu. Ela não me viu, velho. Perfeito, mano. Vamos embora. Ih, ele já tá uma mora esse cara, cara. Pode ter o DSzão, vamos ver. É, tem DSzão, ok. Tá, vamos. Melhor assim. Melhor assim. Matar ele assim ia ser muito fácil. Com 3 gen up, eu ia ganhar a partida easy, mano. Agora a gente já dá uma dificuldadezinha maior. Ok. Tem gente aqui em cima, então eu posso comentar essa chase nele. Só que agora se eu derrubar ele, irmão. Esquece, fio. Pulou, vixi. Vixi, agora. Dead hard? Dá o teu dead hard aí, fio. Not today, fio. Not today, mano. Vamos dar o morizão aqui? Morizão censurado mesmo? É, dentro da parede, mano. Vamos embora. Já... Ah, eu podia ter enganchado pra poder pegar um pop, né? Mas tudo bem, cara. Esse mora aqui foi bem feio, velho. Mas tudo bem, foi. Isso que importa é que ele morreu, velho. Ainda deu o portão da Deus da ODS, cara? Como é que eu sou um cara de gente boa, velho? Tinha um cara aqui em cima. Tá bem avançado isso aqui, velho. Não tava. Não tava. O cara desceu aqui agora, ok. Toma. Eu sabia, velho. Eu sabia que ia ter um cara ali agachadinho, mano. Em algum lugar aqui ia ter. Eu sabia, velho. Aqui, tem um boom totem aqui. Eu não vou levantar agora. Agora eu vou. E aqui ele cai. Perfeito. Agora eu vou tirar esse boom totem daqui. Porque, meu Deus, esses boom totems são tristes, viu, mano? Esse bagulho é forte demais, velho. Você tá maluco, mano. Vambora, vambora. Já pega ele aqui, então. Já vamos pegar outro pobre. Então, mora e não toma. Ok. Só aquele cara é o que morria mesmo. Nossa, eu consegui desviar, velho. Meu amigo. Isso foi quase, mano. É fora esse rank aqui. Só tem uns caras espertão, filho. Dando flash light, rushando o gen. O bagulho tá difícil, mano. Vambora. Não vou nem dar pop ali, não. Vou só full atrás dela. Não tô nem aí, velho. Vambora. Não tá infectada. Vou ter que infectar pra depois dar hit, pra depois derrubar. Ok. Só vai demorar, talvez. Droga. Ela só desviou igual uma maluca. Meu Deus. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá assim, ó. Pra ver se não toma, velho. Que engraçado, mano. Nunca vi alguém fazendo isso, velho. Loucura. Eu acho que ela dropa, velho. Não dropa. Eu também levantei o tentáculo. Dificilmente ela iria dropar ali, velho. Só que ela tá meio desesperada pra não tomar o bagulho. Meu Deus. Gente. Calma, amiguinha. Dá, meu tentáculo é grande, mas não é tanto. Essa frase ficou meio estranha, velho. Ok, amiguinha. Vamos pro base, vai. Mano, que Dead Hard foi esse, cara? O que essa mina fez, velho? What the hell, velho? O que ela deu esse Dead Hard, mano? Ela achou o quê? Que eu era o Death Slinger? Só pode, mano. Ok, velho. Primeira dela, esse pá. Ó, segunda, segunda. Ok. Eu vou dar um pop nesse já aqui mesmo. Tô vendo ninguém mais bico. Eu vou dar um pop nesse já aqui de cima mesmo, velho. Tá, abençoar outro totem. Esse pá que foi aquele lá que eu acabei de tirar. Então eu vou lá e tiro de novo, velho. Ah. Tá, eu já chutei, né? Pode crer. Ó, realmente foi aquele. A Ness tá lá pescando lanterna. Já vou, já vou... Já vou lá nela, família. Só tira aqui esse totem aqui, então. Ela droppou a pallet meio louca. Só quebra aqui, então. Vambora, velho. Vambora. Vamos ver. Se piscou lanterna, tem que segurar. Fiotum. Ih, não. Mas aí eu sou uma lenda, velho. Toma, então. Beitada, velho. Beitada, mano. Nossa, toma então, velho. Pixe com essa lanterna aí, mano. Cadê ela? Família? Ela tá de hack, velho. Ela tá de hack, mano. Ela foi pra lá já. Caralho, a menina foi muito embora. Que isso, família? A menina é o The Flash, velho. Caralho, a menina tá muito longe. Ué, não salvaram o cara do gancho? What the hell, velho? Ok, vamos atrás dela, então, cara. Só porque eu falei que ela tinha que segurar. Ela tá segurando agora, pegou uma distância. Ah, mas daí é a lenda. Daí você não pode piscar lanterna assim, fiota. O que esse cara tá fazendo da vida dele, mano? What the hell, velho? Ok, vai. Vamos ganchar ela aqui, então. Se pá, a gente já vê o Quent aí no barbecue. Vamos ver. Caraca, o zumbi eu achei que era o Quent, mano. What the hell, velho? Ela se matou aqui. Agora é play de hatch. Vambora. Opa! E aí, vai! Põe só! Toma! Ah, qual é, família? Ele me empurrou, velho. O cara me empurrou, família. Nossa, é difícil de acertar assim, velho. Nossa, ele tem life ainda, mano. Ele só foi retaço agora e ele vai conseguir fugir porque eu sou a anta. É dificílimo acertar esse dash de perto, mano. Se o cara devinhar minimamente, já pega, velho. Toma aí, perfeito. Agora tá um pouco mais longe. Ele já foi mais fácil de acertar, tá vendo? Aqui ele tem a janela, só que ele preferiu não ir pra janela. E aqui ele toma GGzão. Agora sim, cara. GG. Nice. Bora pra próxima, vai. Sem enrolação, família. Vambora. Isso aqui vai ser complicado, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Mano, isso aqui vai ser difícil, velho. Esse mapa é imenso. E tem looping muito. Já posso ver aqui, ó. Tem uma paletidinha ali, tem uma T-Wall ali. Ali tem uma jungle, ali tem outra paletidinha, ali tem outra T-Wall. Mano, é basicamente os melhores loopings do jogo aqui no meio do mapa, mano. Isso aqui vai ser difícil. Vambora, família. Bora aqui, bora. Achei muito que ela ia vir pra cá. Vai, zumbi. Perfeito. Vambora, caralho. Olha o zumbizinho ajudando, manê. Aí sim, caralho. Vambora, família. É isso, velho. O que ela tentou fazer aqui, mano? Meu Deus, de perto é muito difícil. O que ela tá tentando fazer, velho? Ok. Ela tentou, sei lá, achei que ela tinha usado o Instahill, que é um bagulho que... É tipo um battle time que você se aplica em você mesmo. Aí fica um segundo sem poder cair. Ok, mas ela só... Não sei o que ela quis fazer ali. Acho que ela tentou usar o Instahill, mas não conseguiu. Vambora, velho. Bom, tem uns caras pra lá. O zumbi já tá lá enchendo o saco. Perfeito, é bom que... Aquele gen não acaba por agora. É, esquece, família. Eu acho que o zumbi é meio inútil, velho. Acho que nem o zumbi ali conseguiu segurar o gem, mano. Bom, tem um cara aqui. Vambora. Vou vir pra cá. Mentira, vou vir pra cá. Agora eu meiro aqui. Lau. Ah, caô. Foi exatamente nela. Só que ali só não passava mesmo. Aqui passa. Aqui passa, mas por ali não passou. Não sei porquê, velho. Bom, level 2. Vambora, família. Ela pegou muita distância, velho. Isso é muito triste, mano. Eu acho que eles tinham que buffar o Nemesis nisso, velho. Ela pegou a distância demais, mano. Ok. Ela tem todos os looping possíveis aqui, mano. Olha isso. Ela tem jungle, gym, palitinho. Tem uma pemba toda. Bom, consegui o hit nela. Perfeito, velho. Já foram dois geradores, família. Dois geradores. Dois, irmão. Meu irmão. Ela voltou, tá? Ela voltou. Vamos nela. Ela já gastou essa palha daqui. Beitada, beitada. Ela ficou aqui só me esperando mesmo. Dá pra ouvir os passos do Nemesis. Isso que é complicado, mano. Nossa, ela pegou muita distância, velho. Vambora. Vamos tentar correr atrás aqui, cara. Vou ter que me garantir full nas chases, mano. E, meu Deus, garantindo essa chases aqui é difícil, velho. Só tem looping forte aqui, mano. Não tem o que fazer, velho. Vou pular aqui na moral. Ela vai reto? Não. Ela virou aqui. Ok. Perfeito. Conseguimos derrubar ela aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Ainda bem que o Nemesis é... Ele é bom nas chases, tá? Ele dá pra você derrubar o cara rápido. Por mais que seja um looping muito forte assim, dá pra tu conseguir derrubar rápido. Bom, o zumbi tá lá enchendo o saco, o outro tá lá no barbecue e o outro provavelmente vai ficar pro save, tá? Vambora, então. Vamos tentar pegar chases com esse cara aqui. Distribuir bastante gancho, o máximo que der. Vou tentar não ter que tonelar ninguém, velho. Porque tem partida que é impossível você não tonelar alguém. Senão você perde, tá ligado? É impossível, velho. Eu vou dar um pop aqui mesmo, já que eu não vou usar o outro gerador pra dar pop mesmo. Então, vai esse aqui mesmo. Vambora. Já vamos atrás da Mega. Aqui ela não tem recurso. Ela vai ter que ir retão pra lá. E daí ela vai ter mais recurso que nunca. Porque ainda tem a check lá. Além de palestras muito boas pra aquele lado também, mano. Esse mapa aqui é embaçadíssimo, velho. Um killer fraco sofre demais aqui ainda. Opa, olha ela dando de cara com o zumbi. Vambora, zumbis. Olha, vou dar volta por aqui, velho. Perfeito, mano. Vai zumbi, vai zumbi. Mano, ela não vai ter o que fazer, velho. Nossa, não pegou. Não acredito, velho. Quase que o zumbi prende ela. Isso é muito bom, mano. Nice demais, velho. Não quis dropar. Aqui ela toma, velho. Nota o day, mano. Nossa, o zumbizinho gode demais. O zumbi me ajudando, cara. O que tá acontecendo hoje, velho? O que tá acontecendo, cara? É, eu tô com o addon de zumbi também. Mais um gen feito, mano. Mais um gerador feito, família. Meu Deus do céu. Três genes, três ganchos, mano. Essa aqui vai complicar a minha vida, velho. Isso aqui vai ser difícil, mano. Eu acho que a gente tem uns três pra esse lado do mapa, tá? E eu tenho um trigem aqui, velho. Vambora. Vamos tentar proteger esse trigem daqui, mano. Eu vou ter que garantir esse meu trigem aqui. Trigem é quando sobram três geradores só. Porque sempre que sobra um gen, tem três no mapa. Porque sempre são sete geradores, tá ligado? Então, se eu proteger um trigem, é muito difícil eles fazerem. Porque uma hora vai sobrar só esses três, tá ligado? E daí é muito difícil eles conseguirem fazer. Se eu conseguir proteger bem, obviamente, né? Tá só eu pulando. Dá a volta por aqui. Finge que eu vou falar a volta aqui. Aqui eu consigo infectar ela. Só que ela vai pegar muita distância, velho. Eu vou dar a volta por aqui. Perfeito, velho. Vambora. Não vou levantar o tentáculo por enquanto. Agora eu vou. Beleza. Só pra ela achar que eu não vou levantar e não desviar de nada. Bom, vambora. A mina vai ser salva agora. Exatamente, velho. Vamos tentar derrubar essa mina o mais rápido possível. Pra já conseguir um pop e dar um pop em algum gen do meu trigem, tá ligado? Vem pra cá. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela só vai cair aqui no cantinho mesmo. Olha isso, mano. Os caras são muito tryhard, velho. Ela foi cair no cantinho aqui, mano. Só pra ganhar tempo, velho. É muito difícil, mano. E se eu tryhard, se eu treinar ela, eu sou o errado ainda, tá ligado? Vambora. O cara se curou lá. Só engancha aqui. Perfect, man. Já vamos voar lá no meu trigem, velho. Eles já estão lá comitandão. Nossa, eu dei mole, viu? Eles vão acabar. Eles vão acabar, mano. A não ser que eles colaram agora. Tá, não vão acabar. Eles colaram não tem tanto tempo, não. Ah, aqui não passa. Ah, dá pra comitar essa chase, velho. Ah, eu quebrei a palha, xixi. Ok. Ok, era pra acertar ela, mas quebrar a palha também serve. Beleza, dá o popzão aqui então. Ainda bem que eu tô com esse perk, mano. Senão ia ficar embaçado pro meu lado. Agora eu tenho que tirar alguém do jogo. Urgentemente remover alguém do jogo. A Nia nem enganchada foi ainda. Então, se eu for nela, a Mag, acho que já foi enganchada. Tem dois caras que não foram. Talvez sejam essas duas aqui, mano. Aí vai complicar, minha vida, que eu tinha que tirar alguém do jogo agora, mano. Infecta ela. Ok. Consegui só agora o level 3, mano. Não consegui acertar ela, ok. Vamos encher isso aqui com ela. Então, mano, a Nia vai ter voltado ali no gen, velho. Eu vou dar um hit nela e vou vazar, mano. Que aí eu faço ela ficar com medo. De fazer as coisas e tal. Senão ela cai. Deixa ela pra lá. Deixa ela pra lá. Vambora. Vamos proteger pra cá, velho. Vamos proteger. Não pode deixar a Nia fazer aquele gen. Ela vai estar aqui fazendo. Ó, ela tá voltando pra fazer, ok. Eu vou vir nela, velho. Não vou nem chutar o gerador que eu quero dar um pop ali assim que der, velho. Assim que eu conseguir derrubar alguém é popizada, mano. Vambora. Ela vai vir pra cá, né? Oh yeah. Perfeito. Eu vou dar um hit nela. Não vou dar esse mole de infectar ela, pegar muita distância. Que ela nem machucada vai ficar, né? Então, não vou dar esse mole, velho. Ela vai pular aqui. Tá, eu vou pular aqui com o bambuzo, velho. Beleza, mano. Que aí eu consigo counterar esse looping dela aqui. Ela vai ser obrigada a sair daqui. Senão ela vai morrer. Opa, não saiu? Então vai morrer de qualquer forma, velho. Perfeito. Eu já derrubo ela aqui. Eu espero que eu consiga enganchar e dar o pop lá. Mas eu não tenho essa certeza, mano. Aqui é o base. Só que eu não posso botar aqui no base, não. Eu vou botar nesse gancho aqui que é perto do gen. Tá, não vão acabar aquele gen. Não vão acabar. Tamo bem. A não ser que eles tenham acabado no outro, né? Não sei, velho. Vamos dar uma olhadinha. Tá, tem... Tá todo mundo pra lá. Tá, aquele gen lá, dane-se. Pode acabar. Tô nem aí pra aquele gerador. Vamos só dar o pop aqui. Vambora, família. Agora, eles vão acabar aquele gen? Exatamente. E a mina tava lá se... Exatamente. Se desinfectando com o bagulho. E agora eles vão vir pro save dessa Nia. Eu já consegui o popzão lá. Já garanti o nosso pop. E não tem mais nenhum gen avançado além daquele. Eu tô vindo pra cá só por vir mesmo. Porque, na real, eu tenho que ficar pra lá. Não posso ficar pra cá nunca. Ainda mais que aqui nem gen mais meu tem. Infecta ela, beleza. Então os três infectados, isso é excelente. Agora eu vou voltar no gancho. Eu vou trarredar aqui. Eu vou voltar nesse gancho, velho. Não vou deixar eles salvarem facilmente. Tem uma mag ali. Ela acha que eu não a vi, mas eu a vi. Oh yeah. Droga, velho. Bom, aqui não tem palest, mano. Beleza? Conseguimos retizando ela aqui. Tem que ser previsível, porque é muito fácil desviar disso, mano. É muito fácil errar também, velho. Mais-se, família. Perfeito. Eles devem se resetar lá. E se pá que essa mag tem chance de morrer. Pode ser que ela nem for pro gancho ainda. Eu, na real, não lembro. Eu não prestei atenção nisso, mas... Vamos enganchá-la aqui mesmo, então. Vamos ver. Pode ser que seja a primeira dela. Mas se ela morrer, tamo bem demais, família. Vamos ver. Ela morre. Tá. Beleza, beleza, beleza. Perfeito, perfeito. Tá. E o cara tá aqui adiantando o meu trigem, velho. Aquele lá, aparentemente, deve ter voltado inteiro. Esse aqui é o avançado da vez. Aquele lá voltou inteiro, tá. Agora a gente volta esse aqui, mano. Vambora. Perfeito, velho. E agora ela correu lá pro outro lado, tá. A gente pode comentar uma tizinha pra cá. Nesse lado do mapa a gente pode começar a chase easy, mano. Só vou dar uma retidão nela ao normal mesmo. Não vou arriscar tentáculo, não. Nossa, ela tá com o perk do novo survivor, hein, velho. Ela foi muito embora. Ela tá com o perk do novo survivor. Tá, não vamos nela. Não faz o menor sentido ir nela. Vamos só voltar aqui, que a mina vai estar aqui avançando o meu gen. Já infecta ela aqui. Perfeito, velho. Vambora. Ela não vai conseguir pegar a main building. Ela vai ter que virar pra cá. Não. Só que ela vai tomar já. Ela pegou a main building. Então tomou o hit, né. Não tem jeito. Eu vou dar volta pra aqui, que ela pode pular a janela. Se ela pular... Nossa, perfeito, velho. Ela deve dropar. E aqui ela cai. Vambora. Vou botar ela nesse gancho aqui. A Nia é a segunda dela. Ó, aquele gen tá bem avançadinho já. Tem alguém ali fazendo aquele gen, velho. E o zumbi tá enchendo o saco de alguém lá. Então tem um cara lá. Exatamente. E o outro aqui no gerador. Ó, ele já até vazou. Vambora. Popzão aqui. E agora eu vou voltar por aqui, velho. Perfeito. A Zarena tava indo ali pro save já. Mas eu não sou otário, né. Ó aqui. O cara tá pra cá. Foi a beitada. Conseguimos hitzão nela. A outra vai ter passado pro save agora, né. Provavelmente. Não, não passou pro save. Ok. Ok, tá. Ok, agora bora comitar chase. Tem ninguém fazendo gen. A mina foi lá se curar. Deve ter um boom totem aqui pra ela tá se curando, né, velho. Ou ela tinha uma vacina na mão. Não sei. Ó, já vou levantar que ela vai dropar safe. Sabia. Eu sabia, amiguinha. Agora eu vou dar a volta por aqui. Na raiva eu vou dar a volta por aqui, ó. Pode ser que isso dê certo. Não. Tá. Ela ficou lá atrás mesmo. Ok, ela ficou lá atrás igual uma doida, mano. Por que que ela fez isso, velho? Aqui tem outra palha? Já tem. Nossa. Toma, então. Você é louco, mano. Ok. Ela já toma a mori. Porém, eu não vou dar o mori nela ainda. Na real eu vou sim, velho. Eu vou dar o mori nela sim, velho. Vambora, vambora, vambora. Morizada, morizada. É louco, fiote. Vou até tirar a câmera pra poder fazer a thumb, ó. Toma. Lau, fiota. É. Você parece que eu tomo gerador, hein, velho. Vai dar bosta isso aqui. Vai dar bosta isso aqui, família. Eu vou tomar o gerador, velho. Era pra eu ter enganchado, mano. Depois da do pop, velho. Eu sou uma anta, cara. Por que que eu fiz isso? Deve estar comentando com a vida, gente. Exatamente. Eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro, mano. Tá, mas eu... Relaxa que dá pra matar o dois ainda, velho. Tá vendo? Eu fui da mori, cara. Mori foi a pior escolha que eu fiz na minha vida. Derruba ela. O outro vai estar na porta ali. Ou e aí vai cair também. Vambora, vambora. O zumbizinho já tava vindo aqui e já encheu o saco, filho. Vai nada, fiota. Não vai fugir do anão, mano. Toma esse hit aí, perfeito. A Maggie pode ter um breakable, né? Bom, vou dar a volta por aqui. Se for aquela pula aqui no desespero, mano. Não, pior que não. Nossa, ela foi pra lá. Droga, velho. Ela viu que eu dei a volta. Ela pode conseguir curar a Maggie agora, mano. Meu Deus, família. Ela não pode curar essa Maggie nem ferrando, velho. Bom, a Maggie já teria levantado, velho. A Maggie já teria levantado. Então tamo safe, mano. Quebra aqui na moral. Vou dar a volta por aqui. Que ela pode estar indo curar a Maggie lá. Não, ela foi lá pro outro canto, é. Aqui vai ser difícil de pegar. Aqui só tem looping bom, mano. Mas... Vambora. Vou dar a volta por aqui. Vou dar uma walk aqui pra boitar ela. E aqui ela cai. Perfeito, mano. Olha o morezinho. Quase me custou a partida. Você tá maluco, velho. Mas GG, a ninhazinha já tá uma more. Vamos dar uma morezinha nela, vai. Vambora. Vambora. Noto dei, velho. Tira, tira a câmera pra thumb. Toma. Ah, não. Aqui ficou jogo com grama. Ficou feio. Tchau. Aqui não vai ter thumb, não. GG, agora é só matar outra, família. Você tá maluco. Partida tensa, velho. O molinho que você dá já toma um gerador rapidão, velho. Não tem jeito, mano. GG, mano. Era ela que eu não tinha nem enganchado ainda. Tá maluco. Partida tensa da Pemba, velho. GGzão, família. Eu adoro esse mapa, mano. Muito bonitão aqui. Lindo. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, mano. Duas partidinhas tensas aí. Esse MMR tá assim. Só partida assim, filho. Só. Tem que dar a vida pra vencer, mano. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, fechou? Fala aí embaixo nos comentários aqui. Que liga que vocês querem que eu trago, que eu vou estar trazendo aí, mano. Qualquer que ele fala aí que eu tô trazendo, filho. Nova aqui, ele que lançou. Se quiser mais gameplay, fala aí. Que liga que vocês favoritos, vocês falem aí que eu vou estar trazendo. Eu vou estar lendo sempre os comentários, fechou, família? É isso. Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? E eu vejo vocês num próximo video. Um abraço.